O planeta Terra é imenso e em média está coberto por 70% de água e os outros 30% teoricamente seriam de terra propriamente ditos. Então com uma massa tão imensa de água, não seria nada de anormal que houvessem porções menores de terra espalhadas pelos mares. Sejam distantes ou próximas dos continentes, essas ilhas guardam segredos e belezas a muito escondidas e estão por aí prontas para serem descobertas. Portanto, isso é o que veremos. Hoje apresentamos algumas ilhas paradisíacas existentes no planeta. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Ilha Bela A gente começa com a nossa lista de hoje com uma ilha brasileira que também é uma das poucas ilhas do país que são municípios arquipélagos marinhos. Localizada no litoral norte de São Paulo, o arquipélago é composto por 19 ilhas dentre outras ilhas menores ou ilhotas. Dotadas de uma exuberante paisagem montanhosa formada por picos elevados, Ilha Bela está cercada por muita vida e por uma floresta encantadora ao redor de sua ilha principal. Além das tantas belezas naturais que possui, ainda detém o status de estância balneária, o que atrai ainda mais o turismo para lá. Viver na ilha é viver no paraíso, comentem aí. São muitas as atrações que o lugar tem a oferecer. Um dia só lá na ilha não seria possível para ver tanta beleza e tanta natureza. Ilhas Palauan Sendo a maior província de Palauan lá nas Filipinas, esta ilha é abundante em vida selvagem e possui selvas com montanhas misturadas a uma paisagem utópica, digna dos cartões postais. Suas praias de água verde esmeralda, somadas às areias brancas como a neve, encantam a todos. Principalmente por se tratar de uma ilha de design rochoso repleto de paredões imensos, alguns dotados de cavernas com aspectos misteriosos. A ilha conta também com um clima amistoso e rústico típicos das aldeias pesqueiras. Palauan é sem dúvidas o destino certo e perfeito para aqueles que buscam belezas naturais e vida selvagem num misto de montanhas, selvas, areia branca e águas cristalinas. Com tantos atributos, a ilha de Palauan é o lugar perfeito para turistas que desejem conhecer e se deleitar de um verdadeiro paraíso aqui na Terra. Ilhas Bora Bora Sendo esta uma ilha da Polinésia Francesa, que está localizado no Pacífico Sul, a noroeste do Taiti, a ilha fica rodeada por um recife de corais e uma lagoa azul turquesa divina. O local é mundialmente considerado como a ilha mais romântica do planeta. E não é só isso. Reconhecida como destino para mergulhos, Bora Bora abriga resorts de luxo dotados com bangalus acima da água sustentados por palapitas. Charme e beleza contratam com uma paisagem única e repleta de florestas, sem contar nas belas montanhas do local. O lugar é ideal para a lua de mel e perfeito para os casais apaixonados. Acordar pela manhã e ver o alvorecer do sol, a água azul cristalina, tudo isso dos charmosíssimos bangalôs é história para a vida toda. A impressão que se tem é do tempo ter parado nesse paraíso devido a tantas belezas juntas num único lugar. Ilhas de Aruba É uma ilha que repousa em águas caribenhas, sendo este paraíso situado numa localização geológica única entre as placas tectônicas da América do Sul e do Caribe. Aruba possui uma topografia mais montanhosa e é caracterizada por águas agitadas com um tom azul profundo, cercadas por terraços de calcário e corais. Dotadas de um clima consistentemente quente o ano todo, Aruba é alvo certo para aqueles que busquem férias numa área de praias com águas agradáveis e belas paisagens. Esse paraíso pertencente à Holanda está repleto de natureza e belezas a serem exploradas. Existem praias para todos os gostos, desde praias para os amantes de esportes aquáticos, quanto aquelas para os apaixonados. Ilhas Maurício É a ilha principal do arquipélago Mascarenhas, situado lá na África. Conhecidas pelas suas belezas naturais diversas como praias paradisíacas, lagoas, florestas tropicais e incontáveis atrações turísticas, As ilhas Maurício são popularmente chamadas de paraíso africano. Para aqueles que buscam mergulharem em águas quentes, calmas e cristalinas, a ilha é mais um destino certo para tal prática. Além de guardar uma grande biodiversidade de peixes, golfinhos, corais de todas as formas e cores, durante os mergulhos os turistas podem presenciar naufrágios ocorridos há centenas de anos. Estes sim, verdadeiros museus naturais embaixo d'água. No entanto, o que surpreende mesmo, e é considerado como a atração principal das ilhas Maurício, é a incrível cachoeira submersa. É isso mesmo, família. A ilha traz esse diferencial das outras. Essa cachoeira, quando vista por cima, chama a atenção muito, embora seja apenas pela linda ilusão de ótica causada pelo arrastamento das areias para o fundo do oceano. Algo inacreditável aos olhos, não é o verdadeiro paraíso na Terra. Bom, família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri